Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, mais um capítulo da novela Larissa Manuela. Dessa vez, um Zezé de Camargo. Gente, é o seguinte, eu já vou comentar sobre a matéria, mas quero, em primeiro lugar, pedir perdão, tá, porque tem roupa lá atrás, eu não tô no estúdio, eu não tô aqui, eu não tô, aliás, não tô no meu estúdio, então eu tô aqui no meu quarto normal, mas então eu posso perder uma bagunça, tá. E em segundo lugar, eu não vou jogar imagem no meu canal por questões de direitos autorais, mas que, por favor, puder ficar no vídeo até o final, pessoal, me ajude aí, tá, dá uma subidinha no vídeo, tá, então eu queria que você ficasse até o final da matéria, então é o seguinte, ó, polêmica de Larissa Manuela com os pais gera declaração surpreendente de Zezé de Camargo, ficava até as duas da manhã. A briga de Larissa Manuela com os pais foi assunto também do encontro no qual Zezé de Camargo revelou um detalhe da atriz com a mãe Silvana. Zezé de Camargo palpitou a respeito da polêmica entrevista de Larissa Manuela no Fantástico, durante a participação no encontro com Patrícia Poeta, desta segunda-feira, dia 14, no programa Jornalístico. A atriz afirmou que não tinha controle algum a respeito do seu dinheiro e revelou ter entregue aos seus pais o patrimônio de milhões, passando a receber apoio de diversos famosos. Ex-namorado de Larissa Manuela e com quem contrasenou na novela. Carrocel do SBT em 2012 e 2013, Thomas Costa, embora tenha contado que também ficou sem o dinheiro que ele ganhou por seus trabalhos até os 18 anos. Por sua vez, por sua vez, Zezé não escondeu o seu espanto em relação às revelações feitas por Larissa Manuela no Fantástico. Aquilo para mim é uma relação de mãe e filha. Não tem relação mais pura, mais verdadeira que uma mãe e uma filha. Então, nessa situação, imagina que tudo seja verdade. É uma surpresa. Disse, se referindo a Silvana, que é ao lado do marido de Gilberto, reagiu à fala da filha, fazendo fortes acusações. Mãe da Larissa Manuela levava filha ao nosso estúdio para ver a gente gravar ao mesmo tempo. O irmão de Luciano deixou claro que esse é um assunto de família. Não podemos nos intrometer, pois não sabemos de a verdade. Acrescentou ao pai de Vanessa e Camila e Igor. Zezé fez ainda uma revelação, envolvendo a participação de Larissa na música Rega e da Roça, em 2018. Larissa participou sem cobrar nada, simplesmente por gostar do nosso trabalho. Mas o registro é de quem, para ela, o dinheiro é secundário na vida dela. Disse, parou o compositor. É o amor. Também, no matinal, o sertanejo lembrou que conheceu a mãe da filha quando Larissa tinha em torno de 8 anos. Eu conheço bem a Larissa Manuela e a mãe dela, principalmente desde quando ela era criança. A mãe dela, por ser fã da gente, levava ela no estúdio e ficava até às duas horas da manhã ou três. Vendo a gente gravar, detalhou, citando a atriz, cujos os pais foram detonados pelo noivo André Luiz Frambache, em carta aberta. Zezé disse que não sabia quanto a filha Vanessa ganhava. No encontro, Zezé disse também que a filha mais velha só conseguiu espaço em uma gravadora por conta do talento dela e que cabia a Zezé Lugodói, mãe da artista, os cuidados com os lucros de Vanessa. O dinheiro era dela e quem cuidava realmente da carreira dela e o dinheiro dela era a mãe dela. Eu nunca soube que a Vanessa ganhava. Disparou ele. O que eu ajudei, na verdade, foi arrumar uma gravadora. Consegui esse contrato não era porque ela era minha filha, não foi por causa do talento dela, realmente. Eu perdi para a gravadora, aliás, eu perdi para a gravadora, na época, que eu usasse sinceridade em relação ao talento da minha filha, disse o cantor. Então tá aí. Essa polêmica toda com a Larissa Mano era tudo por causa de dinheiro. Agora, gente, é estranho, né? A Larissa Mano fala que nunca teve acesso ao dinheiro, né? Que precisava mandar mensagem para o pai, pedindo que ele fizesse um Pix para comprar miro, sorvete na praia. Bom, só Deus sabe a verdade. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Maquerrao e até mais. Tchau, tchau.